Bom dia! Vamos para mais um vlog de sexta-feira, último dia em Peruíbe. Então, ó, já deixa o seu like, se inscreve, comenta e vamos assistir esse vídeo, tá bom? Eu vou fazer agora faxina na casa, porque olha o tempo. Então, não vai dar praia hoje, acho que não, viu? Então, começando a pingar. Então, são seis horas agora, bem cedinho, eu não consigo acordar tarde, quando eu tô fora de casa. Aí, o Leandro tá dormindo, ele adora, então eu vou aproveitar, já levei roupa, eu acordei cinco e pouco, levei umas roupas, deixei no banheiro secando lá com o ventilador e agora eu vou varrer, tá bom? Então, ó, deixa o seu like, se inscreve, comenta e bora pro vídeo! Tchau, tchau! 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 o sinal, tá não, tá não? da hora é que não, ficou assim, vamos andando aí o ruim é que quando a gente anda a chuva vem o sol não veio, mas pelo menos não tá chovendo, e hoje tem mais gente, a gente fica aqui sempre nesse prédio aqui redondo é o mais agora ó gente, o Leandro é isso aqui o papai tá no mar pelo menos não tá chovendo vai tá um vento olha os coqueiros logo logo vem a chuva, mas pelo menos o Leandro vai matar a vontade dele tomar banho no mar e eu não vou não olha pra mamãe e agora passar assim deixa eu guardar espuma e aí e aí e aí Tchau! Vamos almoçar Quer tomate? Quer? Olha que delícia Olha que delícia Hummm Cuidado, olha o carro Sempre de fim Estamos em casa Ai, não deu pra ela, gente Começou a chover e a gente vai embora, tá? Aí, ó A chuva vai, volta, vai, volta Vamos dormir um pouquinho Que eu acordei muito cedo, mas já vou Terminar a faxina, já arrumar a mão Pra amanhã a gente ir embora Porque eu não tinha mais esperança Que venha sair solo Então eu vou ficar aqui um pouquinho Né, bebê? Sim Olha que delícia Olha, por hoje chega, né? Amanhã a gente vai embora Amanhã a gente vai embora E aí, ó 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 Olha, por hoje chega, né? Amanhã a gente termina Falta o banheiro pra lavar, né, meu amor? É, amanhã a mamãe termina, tá bom? Chuva, chuva, continua Cadê a Isadora? Fica pra casa Você quer ir pra casa? Nós vamos Vamos tomar café, vem Leandro fez um café hoje Hum 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 Só arrumando a mala, tá bom? É Desse lado aqui, ó São coisas limpas Produtos Aqui eu coloquei Coisas sujas Só aqui As cuecas que são limpas Eu coloquei no baldinho, ó Já pra Tapete Acabamos nem usando, né? Só trouxe Aí tem o ferro Lençol Toalha E é isso aí Aqui eu vou levar As coisas que a gente comprou, né? Que sobrou E aqui É Roupa suja Deixa eu não laver mais não Que dá Como que não para de chover, né, gente? Aí fica difícil pra secar Ó Tá uma garoa Mas vocês não vão conseguir ver, não Tá bom? Eu vou pôr o resto das coisas E vou fechar a mala E já tô Finalizando a arrumação aqui, ó Falta essas duas toalhas Aqui são as roupas Que nós vamos Bom dia Bom dia, minha princesa O que é que a gente vê A gente vem pra trás, gente? O tempo é esse É chuva Tô até acostumada, né? Mas tudo bem Saúde 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 O Leandro foi lá fora Ver se ele consegue ligar O rapaz da van Pra marcar A gente Vem aqui, vem Não, vem aqui Mamãe tá terminando De arrumar a mala Saúde Quando eu terminar de fechar Eu mostro pra vocês Como ficou a casa, tá? Falta lavar o banheiro Saúde Saúde Saúde? É, ela espirrou Eu falo saúde, gente Saúde 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 A chuva não passa, gente. Vamos esperar passar pra gente ir embora. Chegamos, gente. Agora é uma bagunça, mas primeiro a gente vai almoçar. O Leandro tá tentando pedir um almoço. Tomara que ainda tenha, né? Porque são duas e vinte e seis. Dora! É o leite! Minha mãe vai guardar. Tá bom? Quando eu for desarrumar a mala, eu mostro pra vocês. A gente tá aqui com uma preguiça tão grande de desfazer mala. E depois eu tenho que fazer outra. Porque nós vamos viajar pra Pernambuco segunda. Então, agora eu vou esperar o Leandro. Ele foi buscar o almoço, porque o restaurante a gente só faz entrega até as quatorze horas. Aí ele foi buscar. Vou almoçar. Aí eu vou editar esses vídeos, já vou programar no canal. E acredito que eu vou deixar só a mala pra desfazer amanhã, arrumar. Não sei, gente. Eu confesso pra vocês que eu tô cansada. E o que era o que eu ia dizer? É isso. Ai, gente, que raiva dessa viagem, viu? A gente vai na esperança, né? De que o sol ia sair, que a gente ia aproveitar a casa. A casa era boa, eu gostei da casa. Mas o local não, gente. Como era mais longe da praia, não é igual apartamento. Que a gente ficou em praia grande, né? Que era praticamente de frente pro mar. Então, tudo tinha que ser de Uber. Por conta da Isadora. Porque sair com ela, andar 25 minutos com ela, carregando no colo, que é misericórdia. Então, foi um passeio muito cansativo, gastando dinheiro e não aproveitamos a praia, tá? Infelizmente. Mas, fazer o que, né? Então, é isso. Agora, partir o Pernambuco, né? Vamos. É mais um passeio também cansativo, porque meu pai não mora bem em Recife, né? Então, vamos chegar em Recife e ainda pegar um carro até lá onde ele mora. E o problema de ir lá é que é muito quente, né? Então, vamos viajar pra matar a saudade da família, né? Porque se esperar pra eles virem aqui, eles não vêm nunca. Então, vou lá pra levar a Isadora pra conhecer o avô, né filha? Vai conhecer o vovô. Conhecer a família, os primos, as tias. Então, é isso. Se eu for desfazer a mala, hoje eu gravo pra vocês. Se não, eu continuo esse vlog amanhã, tá bom? Se eu precisar descansar, acordei bem cedo hoje. Bom dia, meu povo, olha a bagunça. São 10 horas da manhã, acordei agora. Acordei mais cedo, fiz umas coisas, mas fui de meio novo. Eu vou tomar um café e venho pra arrumar, tá? Vou levar a mala. Vou ter que fazer milagre, né? Porque eu não quero levar essa mala grande pra Pernambuco. Eu vou levar a outra. Então, qualquer coisa, eu vou levar bem pouquinha roupa. E lá a gente usa e lava, porque tá levando muita coisa, não. É cansativo viajar com criança. Tem que levar muita mala, né? E eu não usei quase nada do que eu levei pra praia. Choveu, né? Quando vocês viram os looks que eu levei pra fazer foto, não deu. Não deu certo a ideia. Fica pra outra viagem da praia. Os looks e inspirações. E ainda bem que eu não comprei o chapéu de palha, porque não fez sol. Então, tá bom? A preguiça tá grande. Não tô com ânimo nenhum pra arrumar a mala. Nem, muito menos, desfazer a mala. Mas tem que fazer, né, gente? Amanhã eu vou sair de casa às 11 horas. O voo é 1 hora da tarde. 13 horas. Então, tem que arrumar hoje. E hoje eu ainda vou pra igreja. Era pra ter ido de manhã, mas eu tava muito, muito... Com dor de cabeça, tontura, não sei. Sai, Zadona. Eu vou ver se é a noite que meu cunhado foi ou eu vou. Se é que ele não já foi, né, agora de manhã. Né? Mas se eu tomar café, já vou. Tá passando batom no papai, Zadona? Passa de novo pra eu ver. O que eu vou levar pro Pernambuco daqui, eu vou tirar e já vou jogar nessa mala aqui, pra depois eu arrumar. Que aí fica mais fácil. Olha a bagunça, gente. Ali são as roupas sujas. Aqui são as limpas, mas que eu não vou levar. E já joguei tudo que eu vou levar. Que tava nessa mala, né? Porque falta ainda eu pegar mais coisas. Lá no... No guarda-roupa. Ai, meu Deus. Pronto, gente. Olha isso. Vocês acham que eu vou conseguir colocar tudo isso aqui dentro daquela malinha? Aqui, ó. Tô arrumando, já troquei a roupa de cama. Essa bagunça toda estava na cama da Isadora, ó. Vai continuar essa coxa, porque ela não usa essa cama. Eu não vou pôr coxa nova só pra tá aqui sujando. Ela só brinca, então eu vou deixar aqui os brinquedos dela. Vou dobrar essas roupas, que eu não vou viajar e deixar a casa bagunçada, né, gente? Vou passar uma vassoura aqui. Aí eu vou começar outro vídeo, que é gravando a mala... Arrumando a mala pra Pernambuco. Olha a bagunça, gente. Ali são as roupas sujas. Aqui são as limpas, mas que eu não vou levar. E já joguei tudo que eu vou levar. Que tava nessa mala, né? Porque falta ainda eu pegar mais coisas. Lá no... No guarda-roupa. Ai, meu Deus. Pronto, gente. Olha isso. Vocês acham que eu vou conseguir colocar tudo isso aqui dentro daquela malinha? Aqui, ó. Tô arrumando. Já troquei a roupa de cama. Essa bagunça toda estava na cama da Isadora, ó. Vai continuar essa coxa, porque ela não usa essa cama. Então eu não vou pôr coxa nova só pra tá aqui sujando. Ela só brinca. Então eu vou deixar aqui os brinquedos dela. Vou dobrar essas roupas, que eu não vou viajar e deixar a casa bagunçada, né, gente? Passar uma vassoura aqui. Aí eu vou começar outro vídeo, que é gravando a mala... Arrumando a mala pra Pernambuco. Uh! Então, ó. Daqui a pouco eu volto com isso aqui arrumado. Pronto, gente. Pronto, gente. Já arrumei, mas a Isadora já está bagunçando, ó. Ficamos a dela ali. Como vocês sabem, só pra brincar. Se ela não faz, eu ponho no chão na hora de dormir, porque se ela cair, não machuca. E é assim, gente. Mas pelo menos, ó. Varrinho o chão. Aqui é roupa suja, ó. Eu acho que eu não vou lavar, porque tá chovendo muito. Pronto. Ficou só a bagunça da mala. Você vai passear. Você vai na casa da vovó. Mas tá chovendo. Então, eu não vou lavar roupa, não. Bom, gente. Então, é isso, ó. Arrumei. Mas ali sempre fica aquela baguncinha por causa do leite, né? Mas finalizei. Agora eu vou pra luta de fazer a mala. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias na praia, né, gente? Não foi. Eis, adora. A chuva? Não pode, não. Como a gente imaginou, né? Mas tudo bem. Graças a Deus estamos bem. Fomos e voltamos. Isso é o que importa. Estamos com saúde, né? Temos sempre que olhar o lado bom das coisas, né, gente? Então, ó, não esquece do seu like, de assistir os outros vídeos, de se inscrever se você é novo por aqui, tá bom? Vai lá no Instagram também, me seguir por lá, ajudar pra eu dar uma crescidinha no meu Instagram. E até o próximo vídeo, tá bom, gente? Serão os vídeos lá de Pernambuco. Não sei se eu vou ter coragem de filmar, mas eu vou tentar, tá bom, gente? Então, um beijão e tchau!